Deus enviou seu Filho amado Pra me salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e agora eu sei que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Verei a glória Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está